No vídeo de hoje, além de eu ter conseguido trollar todos os vilões do nosso servidor de Ben 10, eu fiz o Omnitrix mais forte de todos. E é óbvio que tive que lutar contra o mob mais forte de todo o modpack. Então assiste o vídeo até o final e veja o quão poderoso eu fiquei. Então bora lá rapaziada, aqui estamos em mais um dia no nosso servidor de Ben 10. E hoje vai ser um dia deveras interessante. Até porque eu e o Erbit temos um plano pra pegar todos os vilões. E vocês devem estar se perguntando como assim pegar todos os vilões. Mas no nosso servidor de Ben 10 tem vários e vários youtubers que estão participando. E assim como tem os heróis, também tem os vilões. E muita coisa tá acontecendo recentemente com os vilões. Como prometido rapaziada, eu reconstruí a lojinha do Erbit, tá? Foi eu mesmo que fiz a lojinha do Erbit. Que no caso é essa lojinha aqui, que tá bem mais bonita que o padrão. Fora que também tá bem maior, com vários Omnitrix, ó. Tem Omnitrix de 1 real, 100, 5 mil. Nossa, 10 mil nesse daqui, mano, o Erbit tá roubando, meu Deus do céu. Mas também tem vários e vários Omnitrix diferentes. Até o Omnitrix do Ben 10 mil. Fora que aqui tem um novo esconderijo secreto. Se você ver aqui, ó, é uma porta secreta, galera. Aonde vende mais itens, ó. Aqui tem uns negócios aqui, tipo uns núcleos, que eu acho que é da energia de encanadores. Não sei explicar, mas é alguma tecnologia. Mas aqui é o estoque da loja. Onde vende vários itens, como esmeralda, Omnitrix Corey, recalibrado Corey, areia das almas. Esqueleto de Wither, diamante e vários também Omniship. Ou seja, a loja tá bem completa. Mas o nosso plano pra pegar os vilões não é com essa lojinha. Vocês vão entender. Se eu for seguindo esse caminho aqui, eu consigo entrar numa passagem secreta. Onde ninguém pode ver. É, eu espero que ninguém tenha visto. Mas aqui tem a minha base. Onde tinha vários Omnitrix, ó. Tanto que tem aqui os meus Omnitrix mais fortes. E os mais fracos estavam aqui desse lado. E vocês devem estar se perguntando aonde foi parar os meus Omnitrix mais fracos. E eu vou mostrar pra vocês. Aqui na frente, galera. Bem aqui na frente. Bem próximo, sabe do quê? Bem próximo do seu like, galera. Sim. Olha o like ali, ó. Olha o like ali em cima, galera. Sim, o like está ali em cima. Então se você ainda não deixou o like, deixa o like no vídeo. Que desse jeito você vai estar ajudando muito o canal. Porque deixando o like, o YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai recomendar pra mais pessoas. Então vamos tentar bater a meta aí de 1500 likes aí, por favor. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Até porque eu posto dois vídeos por dia. Pra você não perder nenhum. Mas bem aqui nessa estrutura, galera, que no caso é a mão do Benio junto com o Omnitrix. Aqui é a minha falsa base secreta. Onde tem alguns Omnitrix meu. Que no caso é o Bloodtrix, o Terrortrix, o Tubertrix, o meu Omnitrix recalibrado. E também aqui tem o Carnitrix. E subindo tem o Protótipo. Ou seja, são meus Omnitrix mais fracos. Ou seja, galera. A gente vai bolar uma armadilha. Onde o Herbert vai atacar essa minha base secreta. Que na real não é nada secreto. Pros vilões acreditarem que o Herbert é um vilão também. E ele vai ser um agente duplo da vila. Onde ele vai estar conseguindo pegar todas as informações dos vilões. E vai passar pra mim, que sou o prefeito da vila. E desse jeito, a vila dos youtubers vai estar um passo à frente dos vilões. Bom, mas antes disso, eu tenho que ver se o meu parceiro Herbert já está pronto pra colocar esse plano em ação. Baby! Ô, meu mano, o que você está fazendo na vila? Você não é vilão e tentou explodir a loja? Eu? Eu acho que foi você, não foi você? Não, eu estava ali na vila quando explodiu a loja. Mano, acho que você é mentiroso. Você era o Nanomec, velho. Nanomec? Mano, eu não tenho nenhum que sou o Nanomec. Olha aqui, ó. Eu tenho só o Tornado aqui, ó. Não, não. Tá bom, Fui. Eu acredito em você. Mas o que te traz a sua presença ilustre aqui na minha residência? Que, meu Deus do céu, alguém trollou a minha residência, cara. Foi o Radix, né? É, certeza. Eu estou te preocupado aqui, ó. Mano, por que eu rejeito que você disse na minha casa? Mas beleza, o que você quer, Fui? Qual a boa? Mano, é que a situação aportou, mano. Eu não tenho nenhum dólar na minha casa. E o que tem? Então, eu estava aqui com o Omnitrix, mano. Você quer um dólar? Sim, eu quero um dólar. Beleza, mano. Você não está me roubando, não, né? Você só está pedindo um dólar, né? Não, eu estou pedindo. Eu estou roubando. Está aí um dólar aí, carinha, que mora logo ali. Estamos juntos. É nóis, meu mano. Bom, galera, o mundo está cada vez mais doido. O cara veio me pedir um dólar. Provavelmente, ele vai comprar o Omnitrix de R$1,00. Mas beleza, vamos estar limpando aqui a minha casa antes de falar com o Herbert. Que provavelmente, o Raio Ginks veio aqui na vila e aloprou a minha casa, cara. Ele aloprou total a minha casa. Fez vários e vários raios aqui, mano. Só para me deixar nervoso. Mas isso daqui não vai me abalar, não, galera. Isso daqui realmente não vai me abalar. Até porque são blocos de concreto. E é bem fácil de tirar, ainda mais com essa minha picareta de ferro. Prontinho, rapaziada. Casa do Maluco 1007 está pronta. Agora só falta eu falar com o Herbert. Tá, cara, deixa eu fazer o seu Maitrix aqui logo, porque eu não sei como é o Craft. Pô, a minha casa está virando bagunça. Primeiro vem um cara me pedir um dólar. Agora vem você usar a minha casa, mano. É, cara, é que tipo assim, eu não tenho casa e nem lugar nenhum para fazer o Maitrix. Então, deixa eu fazer aqui, cara. Ah, fica à vontade. Claro que pode, antes de tudo, me dá um dólar, mano. Carinha que mora logo ali. Ah, mano, todo dia é isso, velho. Eu quero só um dólar, velho. Pega 100, então. Você me deu 100 dólares, mano. É, eu estou gente boa hoje, estou gente boa. Ó, então eu também vou te dar um presente, tá? Ah, o que você vai me dar? Ó. Ah, não, Cris, eu tenho 20 e 30 blocos disso. Ah, então devolve aí, eu sou o meu agradecido. Eu não, vou ficar agora, vou ficar agora. Ó, aqui, ó, agora foi justo. Tá bom, tá ótimo, obrigado, obrigado. Tamo junto, pode usar aí a minha casa, é nóis, mano. Obrigado, valeu, é nóis. Os caras estão invadindo a minha casa, mas quem eu quero encontrar não vem, que é o Herbert, né? Meu Deus do céu. Dois mil anos depois. Opa, e aí, meu consagrado? Opa, finalmente, hein, cara. Achei que você não ia voltar, mano. Mano, tá tudo pronto já, comecei com o Rajen, que eu falei que eu ia explodir o seu negócio de Omnitrix hoje. Ô, eu tenho uma dúvida que depois você vai ter que me tirar, né? Porque se você explodir ali os meus Omnitrix, é pra você ganhar a confiança dos vilões, né? É. Tá, depois disso, você consegue me informar quem são os vilões? Porque, tipo, duas pessoas iam me pedir ajuda, mas eu tenho certeza que uma delas é vilão, cara. Inclusive, tem um ali, né? É ele, ele, ele mesmo. Ele falou que não era o Nanomec, mas, mano, não tem como não ser, né? Não tem como não ser ele, véi, não tem como. E outra, porque o Rajen, que se ele falou que eu fui o que tava junto com ele. Então, e esse cara me pediu um dólar porque falou que ia comprar na sua loja. Falar nisso, passa um dólar aí, carinha que morreu logo ali. Ah, mano, beleza, calma aí. Aí, 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 o cara tá atacando fogo com um sacado, hein? Ele tá mesmo? Olha isso, olha isso. Cara, toma um dólar. Valeu, valeu, valeu. E quando nós vai explodir isso daí, pra enganar os caras? Mano, eu só vou fazer a TNT ali e já vou chamar eles pra cá. Então, fica atento aí. Ô, aproveitando então, como depois, eu já quero fazer uma negociação contigo, tá ligado? Até porque depois disso, eu não vou ter tempo. Mas, e também eles vão achar estranho que depois de você explodir, você ver a gente conversando. Mas eu quero comprar umas coisas na sua loja. E quando eu comprar essas coisas na sua loja, eu só deixo o dinheiro aqui ou já venho e falo com você alguma coisa assim, tá ligado? No caso, depois que eu dar, eu vou dar uma sumida da vila, né? Provavelmente você já pensou nisso. Aí, você vai deixando no caixa aqui. Demorou. Inclusive, olha, tem até 700 conto aqui. Eu vou comprar agora já, mano, 8 mil aqui. Eu vou comprar esse Omnitrix aqui, ó. Pô, louco. Não, aí você já pode passar pra mim, então, ué. Tá, e 8 mil é quantas notas de 100, véi? É 80. Cara, é um pack quanto? É um pack do... Não, calma. É um pack 16. É um pack 16? Você não tá me roubando não, né? Não, acho que é isso mesmo. É, é um pack 16. Já fiz aqui a conta. Porque, mano, youtuber e matemática não dá certo, né? É, não dá certo não, porque aí vai abaixando. Ó, tô pegando aqui o dinheiro então. Vou te passar e a gente já faz essa marmolada, então. Demorou, demorou. Ah, eu vou fazer a TNT bem rapidinho, véi. Então não vai ter muita demora, não. Fica atento. Ó, que inclusive é aquele maninho ali de roxo e laranja. Então, ele falou que não tem casa e que ele vai morar na minha casa por enquanto. Eu deixei. Tá aqui, ó, o dinheiro, ó. Você é muito bobo, mano. E eu peguei aqui o Omnitrix também. E ele me deu 100 dólares, mano, pra ficar um dia na minha casa. Ah, tô pagando diário, então tá de boa. Não, é. Eu pedi um dó pra ele ficar na minha casa. Ele deu 100. Ah, de boa. Será que confundiu? Ah, deixa assim, né? Porque era escrito 1 ali, né? Não, ele virou e falou assim. Não, toma 100 aí mesmo. Ô, Logan, tá cheio da grande. Tava marrando pra comprar meus itens. Mano, acho que sua loja vai ser roubada agora. Se eu fosse você, eu ia ver. É, mano, eu não tenho paz aqui, não. Olha isso. Ele fechou a porta na minha cara, véi. Se eu fosse você, eu ia ver. Bom, Herbert, quando você for explodir, então, você me dá um aviso. Pode crer? Demorou. Resolve aí com esse massa cinzento. É nóis. Galera, vocês devem estar se perguntando o porquê de eu ter comprado aquele Omnitrix. Mas pensa comigo. Se o Herbert vai me atacar, entre aspas, ninguém pode falar que os vilões não me atacariam. E é por esse motivo que eu tenho que fazer um Omnitrix muito, muito, muito forte. Mas eu vou esperar o Herbert explodir lá pros vilões não verem a minha força, né? Porque provavelmente os vilões vão ver o Omnitrix que eu vou estar usando. E se eu estiver usando esse Omnitrix mais forte até então, quando a minha base for explodida, eu acho que os vilões vai ficar com um pouco, sei lá, mano. Não sei explicar, mas eu não quero revelar meus planos pros vilões, não. Então, eu vou esperar realmente explodir aquele Omnitrix ali. Ó lá, galera. Certinho como o nosso plano, o Herbert ali atrás com os vilões. Eu vou fingir que tô usando a luneta pro lado ou ao contrário. Eles vão achar que eu tô vigiando. E eles não sabem, ó, porque eu tô de luneta de costa, mas eu tô com outra câmera. E os miseráveis já estão indo pra lá. Assim que eles for lá pra trás, galera, eu sei que eles vão explodir. Ó, tão indo, tão indo. É bom ficar ligeiro. Vamos pegar aqui, ó. Tá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu quero ficar vendo, eu quero ver, galera. Porque eles têm que pegar a minha reação também, né? Porque eu vi isso daí e fiquei bravo. Senão eles vão desconfiar do nosso plano. Calma aí, tem alguém aqui. Ó, tá com a dinamite. Eu acho que eu vou virar. E aí, meus manos? E aí, Crazy. Por que você tá de eco-eco? Ah, mano, porque ele é cabeçudo, tá ligado? Entendi, mano. Você sabe... Nossa, mano, não. Eu ia fazer uma piada muito ruim agora. Pô, por que vocês estão... Não, entra aí não, entra aí não, entra aí não, entra aí não. E aí? Qual foi? Qual foi? Você não quer ver isso aqui, não? Ô, 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 deixa eu... Ô, não pega meus Omnitix, não. Muito lindo aqui o seu negócio. Vocês vão tomar dinamite, cara. Por que você fez isso? Nossa. Duas. Você tá junto com os vilões? E aí, ô, Rajinx? Sai fora. Ô, ele tava tentando roubar meus Omnitrix, mano. Ô, vocês é sujo, velho. Vocês é sujo. Vocês é sujo demais. É isso, Crazy. Cadê você? Vou atrás de você. Não vai fugir, não, Fih. Cadê você? Seja bem-vindo à Liga dos Vilões, mano. Liga dos Vilões. Demorou, então. Demorou, então. Quem vai vir atrás de mim? Vou aí, Fih. Não vai ligar nunca, assim, com a fedorinha do seu aí, ó. Não, demorou, demorou, demorou. Vai ter volta, vai ter volta. Vamos ver se vai ter mesmo. Vou estar esperando. Galera, e é a nossa encenação. E é a nossa encenação, rapaziada. Eu acho que os vilões acreditou. E provavelmente eles vão estar lá pegando meus Omnitrix antigos. Nossa, mas tem muito vilão por aqui, cara. Tem muito vilão. É até melhor eu ficar como fogofato. Por acaso... Mano, beleza. Se eles me atacarem, tá ligado, né, galera? Ainda bem que não pegou minha casa, mano. O Béricos e a Serena protegem muito bem, galera. O que o Béricos e a Serena protegem minha casa, mano, não tá escrito. Bom, pelo menos eu vou pegar aqui meus Omnitrix. Só pra esses caras não ficarem com tudo, né? Porque já não basta vir aqui, destruir a vila dos youtubers. Os vilões estão achando que estão mandando em tudo. E ficar com meus Omnitrix. Aí não dá. Aí é trave. Eu acabei de perder um Omnitrix, galera. Por quê? Ah, não, não perdi não. Tá aqui. Nossa, mas que explosão grande, cara. Quando o assunto é destruir alguma coisa, o Herbert não pega leve nunca, velho. Mas beleza. Agora que eu vou pegar aqui todos os meus Omnitrix, podemos voltar com o nosso plano. E esse plano, rapaziada, consiste em fazer um Omnitrix muito forte. Estou falando do Milion Tricks. Até porque pra fazer ele precisa de quatro estrelas do Nether. Eu tenho que derrotar muitos Wither. Como eu tenho aqui pilhagem 3 na minha espada, pilhagem 2 no meu machado e pilhagem 1 nesse machado aqui. Não vai ser tão difícil assim eu enfrentar o Wither, né? Eu conseguir as estrelas, no caso. Porque a única coisa que me resta é as estrelas. Por isso que eu comprei já esse Omnitrix. Então o que eu vou fazer, rapaziada? Eu já vou me transformar aqui no Equeko, que é um Anin rápido e forte. E vou entrar no Nether. E o bom, rapaziada, sem corte. Pra vocês verem, esse Nether do nosso servidor de Ben 10, ele é simplesmente um Nether perfeito. Ele é um Nether perfeito e vocês vão entender o porquê. Olha aqui, galera. Eu já vou nascer, mano, literalmente. Calma, calma, calma. Eu não tô enxergando. Cadê? Cadê? Tinha saído do portão. Aí. Eita. Vou ter que virar Supremo, galera. Vou ter que virar Supremo. Vai, vai, vai. Isso. Mas olha isso aqui, galera. Você já nasce, literalmente, numa torre do Nether. E é nessa torre do Nether, galera, que eu consigo derrotar o esqueleto do Nether. Pra tá conseguindo pegar a cabeça dele pra tá fazendo um Eater. Então eu já vou até aqui usar a minha espada de pilhagem. Pra se eu pegar uma cabeça, eu pegar três de uma vez só. Ou pelo menos duas. E eu sei que essas cabeças são bem raras de vinho. Então eu vou ter que derrotar alguns desses esqueletos. Já peguei uma, que sorte. Tá, eu vou ter que derrotar algum desses esqueletos. Por algum motivo, minha pilhagem não pegou, galera. Veio só uma. Uh, ali na frente tem mutante, galera. Mutante sempre dó pra bastante cabeça. Então eu vou até vir aqui, ó. E vamos lá, meu maninho. Ô, que isso? Um tapa do eco-eco! Um tapa do eco-eco derrubou! Beleza, então. Já que eu sei que agora é um tapa, posso tá derrotando esse bicho aqui bem rápido. Vamos lá. Eu tô invencível aqui porque ele tá brilhando. Mas quando ele parar de brilhar, perfeito. E agora é só pegar aqui os itens que dropou. E dropou duas cabeças, galera. Boa. Consegui pegar duas cabeças. Então agora eu tenho um total de três. Creio eu, galera, que como eu tenho pilhagem, só vai ser necessário derrotar um Eater. Mas beleza. Vamos ver aqui se vai ser literalmente só um Eater. Já vou procurar algumas coisas pra tá spawnando ele. Eu acho que essas areias aqui, galera, já dá. Aqui, no caso, são as areias da alma. Areia das almas. Se eu não me engano, é quatro areias que precisa pra invocar o Eater. Mas eu já vou fazer cinco. E eu vou colocar o Eater aqui em cima, galera. Que eu acho que aqui em cima ele não vai fugir, pelo menos não. Espero eu que ele não fuja. Beleza, vamos aqui invocar o Eater. Tá, espero que esse eco-eco seja o suficiente pra derrotar o Eater, cara. Espero que o eco-eco seja o suficiente. Vai lá, o Eater vai nascer. Explodiu, né? Explodiu. Beleza. Vamos tentar lutar contra o Eater. Toma. Nossa, o eco-eco dá dano. O eco-eco dá muito dano no Eater. Só que eu tenho que tomar cuidado porque eu também tomo dano. Cadê o Eater? Ele tá subindo lá pra cima. Boa. Tá, galera, dá pra lutar, mano. Dá pra derrotar, galera. Dá pra derrotar, mano. Olha, tá invocando bastante mutante ali, mas... O bom é que se não dropar as estrelas do Nero que eu quero, esses mutantes já vai dropar mais cabeça de Eater. Beleza, derrotei ele com a pilhagem. Isso vai ser muito bom. Vai, por favor. Funcione, pilhagem. Funcione, pilhagem. Eu vi que dropou mais de uma, galera. Eu vi que dropou mais de uma. Vamos tentar pegar aqui. Caraca, mané, eu nunca vi esse bicho, mano. Mas, beleza, eu vou tentar derrotar esse daqui. Ih, vai cair as cabeças lá, né? Cara, nessa vez eu vou economizar, galera. E eu já sei uma forma mais fácil de estar invocando o Eater. Eu vou vir aqui na lojinha do Ebert, mano, e eu já vou comprar quatro dessas daqui e três cabeças de esqueleto. Ao total eu vou gastar... Nossa, que isso, Ebert? Que isso? Eu vou gastar 2.800. Eu vou gastar 3.000 ao total, cara. Até o final desse vídeo eu fico pobre, não é possível isso. Coloquei o dinheiro aqui no caixa. E dessa vez eu vou enfrentar o Eater utilizando o Friagem. Só que ele supremo do Carnetrix, né? Beleza, já entrei no Nether. Vou procurar um lugar pra lutar contra o Eater que seja de boa. Um lugar que ele não fuja muito. Eu acho que bem aqui, ó. Aqui em cima vai ser tranquilo pra lutar contra o Eater, galera. Agora, enquanto o Eater é invocado, já vou aproveitar. Pego minha espada. Perfeito, Eterzão. Não foge, não foge, moleque. Não foge. Beleza, já vou pular lá pra cima dele. Nossa, ele já veio bonado pra cima de mim, galera. Vamos, Eater. Ih, eu fiquei intangível, galera. Beleza, o bom que é intangível eu posso ficar bem mais perto dele. Tá, eu vou já mudar aqui a espada com o voo, beleza? Pra não trocar. Caraca, o Eater. Esse Eater aqui tá mais chato, galera. Tá voando muito mais rápido. E ele tá perto da lava. O bom que com esse alien aqui eu não pego fogo. Ele é mais fraco do que o Eco Eco, mas eu não pego fogo, pelo menos. Beleza. Ó, com o Eater voando assim, galera, vai ser um pouco puxado derrotar ele, mano. Eu acho que eu vou virar o Eco Eco de novo, galera. Não vai ficar puxado de derrotar o Eater, mano. Beleza, ele tá regenerando. Fiquei intangível de novo. Vou aproveitar e vou virar o Eco Eco agora que eu tô intangível. Vai, vamos lá. Vira o Eco Eco rápido, o Eco Eco. Achei Eco Eco. Pega a espada, Supremo. Cadê ele? Tá ali, né? Tá ali, né? Tá tentando se regenerar, né, o Eater? Tá até brilhando. Ó a diferença de dano com o Eco Eco, galera. Que isso? Já derrotei o Eater. Vamos ver se vai cair mais de duas também, galera. Tô vendo daqui, tô vendo daqui. Explodiu, caiu mais de duas. Eu vi. Caiu, caiu mais de duas. Caiu mais de duas. Uma caiu aqui e uma tá caindo lá na frente. Isso eu vi, isso eu vi. Ó, achei. Aqui, ó. Tá aqui as duas, galera. Boa. Consegui pegar dessa vez até que mais, mano. Perfeito, então. Agora é só voltar pra minha casa. E agora o meu Minion Tricks está feito. E se liga nessa belezura aqui na minha mão, cara. Ele é muito bonito. Mas, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alien desse Omnitrix. Até porque no nosso servidor de Ben 10, todo mundo já sabe, cada XP é um alien. E como eu tô com um novo Omnitrix, eu tenho zero XP. Bom, mas eu posso conseguir esse um XP, galera? Opa, derrotando qualquer boss que não seja um robô. Porque o robô não dá XP. E ele arrancou metade da minha vida, esse miserável. Mas eu vou ver se eu consigo encontrar, galera, qualquer outro mob que me dê XP, mano. Porque aí vai ser bem útil. Faz muito tempo que eu não vejo nenhum Goblin spawnando por aqui. Só esse Jason também que não dá XP. Mas mob sem XP não é meu foco. Meu foco tá ali, ó. O Goblin que provavelmente já vai me dar um XP. Não me derrote, Goblin. Não me derrote. Boa, derrotei o Goblin. Ih, consegui. Uh, faltou pouco pra um XP, galera. Tá, eu acho que derrotando aquele Goblin ali eu já vou ter um XP. Ele já tá vindo pra cima de mim todo pimposo. Eu derrotei ele e também já consegui o meu XP. E liberei o primeiro alien do Milion Tricks. Que no caso é o Quatro Braços que já é bem poderoso. Mas pra liberar o alien que eu quero eu preciso de 5 de XP. E é por esse motivo que eu tô vindo na estrutura daqui da frente. Até porque nessa estrutura aqui, rapaziada, sempre nascem os Minotauros que dá bastante de XP. Eu acho que derrotando só alguns Minotauros eu já vou conseguir pegar XP pra liberar o alien que eu quero. Que no caso é um dos aliens mais fortes de todo esse mod, ó. Nossa, um tapa. Cara, esse Militrix aqui é tão forte que com um tapa eu derroto esses Minotauros. Olha isso. Ah, agora foi 2, hein? Agora foi 2. Mas eu acho que eu já vou conseguir aqui 5. Opa! 6 de XP até passou. E agora, rapaziada, que eu tenho 6 de XP, eu liberei esse alien aqui. O melhor. Ele é um alien inspirado no alien X. Porém, ele é mais forte do que um alien X, cara. E eu vou estar utilizando esse alien aqui pra estar enfrentando um mega boss. O dragão mais forte de todo esse mod. Mas antes de tudo, é óbvio que teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Emerson. Que fez o Crazy 1007 utilizando o Carnetrix. Falando que tá na hora de virar herói. E temos também o desenho do Guilherme Camilo. Eu acho que ele fez a skin dele junto com o Super Carnetrix. Até porque tá escrito ali em cima, Gui. Então eu acho que é ele. E esse desenho ficou incrível. E também teremos o desenho do Renan. Que fez metade Crazy, metade alien X. E esse desenho ficou sensacional. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho aqui pro nosso cantinho dos inscritos. E teremos também o Fantone, Alexandre Flamengo e Gamerplay Lay. Que são membros aqui do canal. E eu sei que nesse exato momento, vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos. Todos os addon packs e mod packs que eu gravo. E muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento. E mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito a mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo. O importante é vocês mandar um desenho pro Crazy17 que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos. Vamos passar a palavra do dia. João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Palavra forte, hein galera. Aqueles que crêem em Jesus terá a vida após a morte. Que no caso é o céu. Então é sempre bom a gente acreditar e sempre ter fé no nosso grande amigo Jesus. E podemos voltar com o nosso vídeo. E rapaziada, já estou até vendo a estrutura do dragãozão que eu vou enfrentar. Já vou até chegar perto aqui e trocar de Omnitrix. Já vou aqui escolher o melhor, né? O melhor. E vamos enfrentar esse mega desafio, cara. Beleza, agora que eu já saio minha lentidão e agora eu tenho speed. Olha aí, o dragão só está dormindo, galera. Dragão está dormindo, meu Deus do céu. Calma aí. Eu vou tentar chegar, galera. Será que se eu soltar um buraco negro? Hum, isso aqui é o Eater, né? Não é buraco negro. Tá, eu vou tentar então quebrar aqui, galera. Com a mão mesmo, porque eu sei que ele tem... Ele quebra muito rápido, olha isso. E beleza, vamos enfrentar esse dragão. Mano, talvez eu possa pegar o machado mágico enfrentando esse dragão, galera. Toma. Nossa, olha o dano. Deixa eu ver já aqui os itens do baú. Eu vou deixar ele pegando um pouco de Eater aí. Está regenerando toda a vida dele, mano. Que isso? Ah, calma aí, dragão, seu pilantra. Olha, ele regenera toda a vida dele, galera. Nossa, nossa, nossa. Ele tem mais vida, ele tem várias vidas. Pode crer, olha isso. Caraca, que da hora, moleque. Nossa, mas mesmo assim, eu não tenho nenhum minuto para menos. Caraca, esse Omnitrix é muito forte, galera. E ele dropou algumas coisas aqui. Ah, ele dropou level 1, 16, galera. Pelo menos ele dropou esses ossos aqui. Com esses ossos eu posso juntar com o machado ou na bigorna e ele vai ficar inteiro. Mas beleza, 16 de dano. Só vai faltar eu achar uma pilhagem aqui, né? Ó, afiação, não preciso. Ouro é, galera. O pilhagem eu não vou achar mesmo, né? Acho que vai ser impossível achar pilhagem aqui nesse castelo. Mas se eu achasse, galera, para colocar nesse machado, mas depois eu vejo de comprar com o Herbert. Porque não vai ter mais nada, não. Mas caraca, eu derrotei o mob mais forte aqui do mod, mano. Como se fosse nada, rapaziada. Foi muito fácil, cara. Bom, mas pelo menos vocês conseguiram ver a força do Omnitrix no Ben 10 Minecraft. Cara, essa força é um absurdo.